Sukuna só está vivo por causa de roteiro Se você é fã de Jujutsu Kaisen e acompanha o mangá, eu aposto que você já ouviu alguém ou essa frase em algum lugar Mas sabe o que é pior? É que isso era dito para o Satoru Gojo Antes desse fight entre o Sukuna e o Satoru, todo mundo falava que o Satoru só estava vivo por causa de roteiro Então hoje a gente vai ver quem é o personagem mais salvo pelo roteiro logo depois da vinheta E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen Dessa vez eu vou ser rápido, se inscreva aqui, vire membro se puder e vamos para o primeiro salvamento pelo roteiro A primeira roteirada vem antes de tudo isso começar, veio na luta do Satoru Gojo vs Toji Nessa luta o Satoru é derrotado pelo Toji Fujiguro, mas o problema é que Satoru é esfaqueado e humilhado no primeiro round entre os dois Sendo que o Satoru só sobreviveu porque ao invés do Toji acertar a cabeça do Satoru com a lança do céu invertida O Toji decidiu do nada usar uma arma nova, uma faquinha de manteiga O que deu a oportunidade para o Satoru conseguir utilizar a técnica reversa e se recuperar dos seus ferimentos Sendo essa a primeira roteirada Avançando muito no tempo, a gente tem a luta do Satoru contra o Sukuna E logo no início dela, onde simplesmente o Satoru tanca a expansão de domínio do Sukuna na base da ignorância e técnica reversa A expansão do Sukuna simplesmente consegue transformar prédios inteiros em pó Mas quando usada contra o Satoru, nem mesmo sua roupa foi picotada Com o Satoru simplesmente sendo capaz de curar mais rapidamente do que os cortes acontecem O que muita gente considerou uma forma muito absurda de roteiro para salvar o galã de olhos azuis Por fim, nós temos o momento em que Sukuna humilha o Satoru com o seu conhecimento Sukuna sabia que não se devia usar várias vezes seguidas a técnica reversa para recuperar sua habilidade inata E que, portanto, depois que o Satoru utilizou cinco vezes o seu domínio, ele não poderia mais utilizar o domínio novamente Já o Sukuna, ele tinha recuperado sua habilidade inata bem menos vezes que o próprio Satoru E, portanto, poderia, teoricamente, utilizar sua expansão novamente sem problemas O que seria definitivamente o fim do Satoru Gojo Isso é claro se o seu cérebro não tivesse levado dano pelo domínio do Satorão E incapacitado também de se utilizar sua expansão Muitos acreditam que o Satoru só sobreviveu a esse momento por puro roteiro E era para o Sukuna já ter acabado o fight nesse momento Diga-se de passagem, nessa imagem a gente vê o Satoru com o cu na mão Mas calma, fãs do Satorão, porque o Sukuna também teve os seus momentos de ser salvo pelo roteiro E são esses daqui Até hoje muita gente não aceita a forma como o Sukuna conseguiu fazer com que o Mahoraga se adaptasse ao domínio do Satoru Gojo Usando o Mahoraga na alma do Megumi Ele conseguiu até mesmo enganar os seis olhos do Satoru E fazer com que ele conseguisse se adaptar ao domínio mais forte da obra Fora que o Mahoraga apareceu no domínio do Satoru Mesmo com o Sukuna sendo pego pela expansão do Gojão E estando paralisado Simplesmente o Mahoraga agiu com o GG Dando uma mãozinha pro Sukuna não morrer nesse momento Avançando um pouco para o final do fight Esse pode ser o momento mais roteirístico para o Sukuna Quando ele não só sobreviveu ao raio roxo irrestrito Como também conseguiu inventar uma nova variante do desmantelar que passa o Mugen do Satoru Gojo Ver sobrevivido ao roxo E como muitos dizem, ter tirado o poder da bunda Fez com que muitos acreditassem que o Sukuna só ganhou esse fight por puro e simples roteiro Já na sua luta contra o Riguruma, cara, o roteiro continua Mesmo o Sukuna com quatro braços lá, teve duas vezes que o Sukuna provavelmente foi salvo Graças ao roteiro do GG Akutami A primeira foi no julgamento do Riguruma Onde o Sukuna ao invés de perder sua habilidade inata Ele perde na realidade sua arma, a Kamutoki Coisa que nem mesmo o Riguruma sabia que era possível O próprio dono da técnica amaldiçoada lá do julgamento do tribunal Não sabia que o seu poder podia retirar uma arma ao invés de uma habilidade inata Com isso, o Sukuna manteve somente uma das habilidades mais roubadas de toda a obra Que são os seus cortes Para piorar mais tarde nessa mesma luta, Sukuna sobrevive por pura e simples sorte No momento em que o Itador ia dar o golpe final Ele estava lá atrás do Sukuna segurando a espada do carrasco Esse poder simplesmente some E o Sukuna não morre por ser acertado por essa habilidade do Riguruma Todo mundo acreditava que pelo fato de ter aparecido essa historinha Onde o Riguruma questiona que habilidades inatas, técnicas amaldiçoadas Podem durar mesmo com a morte do seu feiticeiro Todos acreditavam que a espada do carrasco fosse durar mesmo o Riguruma tendo morrido Mas não é o que acontece O Riguruma acaba morrendo um segundo antes do Itadori acertar as costas do Sukuna E nesse momento o Sukuna só pode levantar suas quatro mãos para o céu E agradecer pela espada do carrasco se desfazer antes que o Itadori pudesse dar o golpe fatal Sendo essas então às vezes mais roteirísticas Que fizeram tanto o Satoru sobreviver até o capítulo 240 mais ou menos E o Sukuna está vivo até hoje Mas entre qual dos dois, quem que você acha que foi mais ajudado pelo Gigi Akutami? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Mas eu agradeço por você ter visto até agora E também se inscrito no canal, né? Acredito que você já se inscreveu Além disso tudo, também quero agradecer a todos os membros Que ajudam esse canal a continuar crescendo E eu vou ficar por aqui A gente se vê no próximo conteúdo Até mais